E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao episódio 19 da saga Peer. E cá estamos, treinando Magic. Falta 73k pra chegar no level 75 Magic. E eu preciso level 85, como eu tô falando nos vídeos anteriores. Porém, entretanto, eu tô upando da forma true, né? Na forma correta. Sem querer julgar ninguém, né? Mas eu tô fazendo na raça. Enfim, eu tô treinando aqui no modo Splash. E quando eu vou editar vídeo ou quando eu vou almoçar, fazer minhas coisas em real life. Eu deixo ele aqui fazendo um Splash e ganho um XPzinho. Porém, a vida não se trata só de grind, né? E eu preciso voltar na Rev pra eu conseguir bater minha meta de Crawl Bowl. Que é o que me falta, né? Que aí eu vou poder investir com força em Range e em Magic. Mas ó, como vocês podem ver, level 70 de Strangity. Deu uma upada. O Pay Combat 65 no episódio anterior. E falta 50k pra pegar. Level 80 de Range. Vai ser um grande avanço pra conta. Bom, chega de upar Magic. Quero mostrar pra vocês a Bank Tag. Atualmente, eu não vendi os itens que eu catei, né? Então tá 4.56M de Junk. É um bom dinheiro. Já vai dar bastante recurso pra upar Range. E eu vou manter eles aqui, né? Pra vender tudo de uma vez. Vou preparar meu inventário. Vou preparar a minha mente. E partiu o Rav Cave. Com a Tizinha, a gente tem que atrasar a vida, né? Ai meu Deus, olha o cara. Ah, ele vai dar Gemal. Com certeza. Com a Tizinha, a gente tem que atrasar a vida. Oh, yes. Oh, yes em partes, né? 1M. Ancient Totem. Finalmente. Mas poderia ter sido um Pearl Bowl, né? Vamos guardar e continuar no foco. Bom, e com esse Ancient Totem aqui que a gente pegou agora. A Bank Tab vai subir para 5.39M. Está ficando legal. Inclusive o dinheiro está quase acabando. Quanto mais, melhor. Vou pegar esse level 80 e vou partir. Vend Exchange. Podemos vestir Zarite Crossbow. É só finalizar esse Rob Goblin aqui. Vai que caia alguma coisa decente, né? Mas então, eu vou para a Grand Exchange vender a Bank Tab. Que eu coletei até agora. E chega de procrastinar, velho. Chega de procrastinar, vamos para Magic. Com força. Porque eu preciso, pelo menos, da level 79 para fazer Entangle. Olha só, galera. Muito obrigado a todos que estão dando um apoio. A todos que estão fazendo donation aí para fortalecer o Up. Muito obrigado mesmo. Vocês são incríveis. E lá na frente, se Deus permitir, com certeza, aqueles que estão comigo hoje serão lembrados. Ajuda demais, cara. Demais, demais mesmo. Com isso, galera. Vou poder comprar Team Chomp. Para o Power Rangers com força. Olha que legal, galera. O cara é Maxied. E criou uma conta Peery aí para estar fazendo parte da saga Peery. Incrível. E fez um donation aí de 6M. Que vai ajudar demais o percurso dessa conta. Sério mesmo. Muito obrigado, MMX. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, irmão. Lembrando, galera. Friend Chat. Skeletron. Vugo Veteranos. Está crescendo. A galera que está online agora. Todo mundo é muito bem-vindo. O Friend Chat não é especificadamente para PVP. Lembrando, né. É para resenha. Para fazer unidade. Para jogar junto. E, óbvio, fortalecer a comunidade brasileira do Rune. Mais um. E é. 79 de Magic. Bom, galera. Acabou minhas runas aqui. E... Bom, 79 de Magic. Acho que... Já dá para fazer uma baguncinha na Wilderness. E... Vamos colocar em prática, né. Eu vou mudar meu livro agora. Para o livro normal. E vou comprar... Os itens aqui que são necessários. Que é o Sack. Então, temos aqui em Tangle. É que é barato, né. Comprar aqui 300. Só para fazer o teste. E o Teleport para dar Teleblock. Enquanto eu estava vindo para cá. Eu notei que cada gole de Forgotten vai descendo o meu ataque, a minha força. Então, o jeito vai ser manter o Médica acima de 85, né. E ir tomando o Restore antes de começar os ataques. Ficar mudando de mundo no lugar correto. E torcer para a gente encontrar a galera rápida. Ó, já alternamos aqui, né. Tudo no jeito. E agora é só organizar o inventário. E partir para a aventura. Muito bem. Estou no jeito aqui. E agora é a hora da verdade. Vamos lá. Não tem ninguém aqui. Então, eu tenho que ficar mudando de mundo rápido. Porque eu tenho 3 níveis até o level 85. Isso é 3 minutos. Então, eu tenho que achar alguém rápido aqui. Ó, deslogou. Botzão brabo. Ó, deslogou. Sim. Sim, galera. Oh, sim. Belo kill. Belo kill. 122k. Eu vou continuar aqui. Aproveitar que eu gastei só 2, né. Perfeito, velho. Foi fucking perfeito. Let's go. Yeah. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ei. Ai, 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 ai. Ai, 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 vou� a dor muita gente. 10k. Gostei do kill, velho. Foi no time. E já era. 73k. Beleza. Nem vi se pegou o teleblock. Ah, já foi. Beleza. É bom demais, velho. O fight. 13k não tinha nada. Bom, então... Acho que eu vou fazer o teste na Red Cave, galera. Acho que eu vou fazer isso. Porém, e entretanto, esse teste vai ser feito apenas no próximo vídeo, aonde, creio eu, vai ser um vídeo insano, porque agora vai começar as atividades de verdade dentro da Wilders. Muito obrigado a todos que estão assistindo o meu conteúdo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Tenham um excelentíssimo resto de domingo e até a próxima, galera. Lembrem-se, entrem no chat, Skeletron Veteranos. Todo mundo é bem-vindo sendo brasileiro. E tamo lá, criando coisas diferentes pra vocês. Esporte, resenha, ppm, pós, enfim. Todo mundo é bem-vindo, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.